Fala pessoal, passando pra avisar pra vocês que essa aqui é uma edição da live que eu fiz esses dias atrás E se você quiser ver essa live por completo, ela tá lá na playlist de lives, tá? Como eu sempre falo Mais um Steam Deck pra eu fazer upgrade aí de 32GB de RAM Eu estou sim atendendo clientes pra fazer esse tipo de serviço, tá? Mas você precisa comprar as memórias no AliExpress Essa é a única maneira desse negócio valer a pena Pra isso é só acessar o meu site que tá na descrição do vídeo e preencher o formulário, tá bom? Lembrando também, comp code, código GDT e você tem 5% de desconto nas suas compras, beleza? Fique com o vídeo então que ele tá top master Bom, beleza então, pessoal, vamos começar aqui Boa, terça-feira pra todo mundo aí, duas e meia Muito olá pra todo mundo aí Os formulários estão bombando pra caramba Eu ainda não respondi os formulários de hoje, eu vou responder eu acho que de noite Mas, mano, já tem umas 10 caixas pra dar uma olhada aí E... Complicado, cara, complicado Muito trabalho, tá? Tanto que se você mandou alguma coisa pra mim, só peça um pouquinho de paciência porque só tem eu aqui, tá bom? Mas beleza, pessoal O meu vídeo do Steam Deck, do aumento de memória Ele deu uma certa viralizada, né? Vocês dão uma olhada aí, tá com mais de 100 mil views E... Mesmo eu falando pro pessoal que, entre aspas, assim, não vale a pena É só algumas ocasiões muito específicas Você ter 32 GB de RAM no Steam Deck que vale a pena Ainda tem gente que veio pra mim querendo fazer Mas só, qual que é o bagulho aqui? Por causa do imposto do amor, vocês estão ligados? O preço das memórias em si é absurdo Fica inviável fazer A relação de custo-benefício não bate Não tem por que você colocar 32 GB de RAM no bagulho Você vai gastar mais de mil reais no serviço pra não ter nem... Sem saber, o custo por real Sabe, o desempenho por real não bate Mas... Por que que eu aceitei fazer esse trabalho aqui? O cliente, ele já me trouxe as memórias Tá? Elas estão aqui Então eu só vou... O meu único trabalho aqui é colocar as memórias Soldar elas Então eu aceitei Só por causa disso mesmo Tá? Mas... Eu comprar as memórias Eu colocar a minha garantia em cima das memórias Eu te vender as memórias Cara, não vale a pena nem fudendo Com o remessa conforme não vale a pena Ponto final Mas assim O cliente trouxe as memórias Então dá pra eu fazer esse mod pra ele numa boa Esse Steam Deck que tá aqui O bichão é meio maluco, viu? Meio doidão Vou mostrar pra vocês como é que é esse Steam Deck Ó, vamos abrir aqui a caixa, né? A caixa de Pandora Vai ter um pouquinho escuro aí pra vocês, tá? Desculpa Mas ó, tem um protetorzinho de tela Tudo bem, bonitinho O cara cuida bem do Steam Deck dele Ó a modificação doida que o cara fez aqui, ó Manjou ou não? Hã? Cê tá doido, cara Rapaz do céu O cara imitou aquele vídeo do Lionel Stack Tips lá, né? E só colocou aqui um outro dissipador E funciona, viu? Ó lá, o ventinho girando E tá aqui, ó Steam Deck dele Eu já dei uma olhada aqui Como eu não tenho Wi-Fi A Steam dele também não tá logada Não tem nada Então eu não tenho a conta dele aqui Pra eu ficar mostrando pra vocês, tá? Mas o bichão tá aqui Funcionando De boa Mas, gente Eu preciso falar Um bagulho pra vocês Esse tipo de mod aqui Ele só vale a pena Pra você deixar o Steam Deck mais quieto E diminuir, sei lá Cinco graus Entendeu? O Steam Deck Ele não é limitado por temperatura O Steam Deck Ele é limitado por power Power delivery Tá? Então isso aqui na verdade Não te dá mais FPS Não dá nada No vídeo que eu postei Teve muita gente falando aqui Nossa, esse negócio tá fritando 85 graus Não sei o que Gente Esse chip foi feito pra rodar desse jeito Ele foi feito pra rodar quente A limitação dele não é temperatura É power delivery É potência do VRM Tá bom? Se existisse alguma maneira Da gente fazer alguma modificação Do Steam Deck Na placa mãe dele Pra gente colocar mais potência No chip gráfico Né? Na APU no caso Faria sentido Mas esse mod aqui É só pra deixar ele mais quieto mesmo 50 vezes Eu sou o rei em doar dinheiro Eu dou dinheiro Tripé voador Obrigado pelos 2 reais Compensa vender a sogra no link express Por 2 reais Com cashback de 200 Pro comprador Não, não sei Eu pessoalmente Eu tenho uma boa relação Com a minha sogra Então não sei Mas beleza pessoal Vamos começar aqui Mas pra gente fazer esse serviço Olha só que foda Nossa, eu cuspi pra porra Que vocês viram, né? Puta merda Ai que nojo Já lavei o Steam Deck de graça Mas ó Pra gente fazer esse serviço aqui Olha que da hora Que que eu recebi Essa live aqui, né? Ou esse vídeo Porque esse vídeo vai ser editado Ela não tá sendo patrocinada Pela Finercy Tá? Mas eles mandaram pra cá Olha a bitola disso aqui, cara Cê é louco? Esse aqui é um lançamento da Finercy Tá? Pra quem não sabe Ela faz Oceloscópio Voltímetro, amperímetro USB Que eu tenho aí também, tá? E pra vocês terem noção O meu oceloscópio de uso mesmo É da Finercy Tá? E isso aqui Eu uso ele bem antes da marca Mandar coisa pra mim Então eles são bons sim Tá? E... Mano Os caras aqui Me mandaram um kit muito foda Eu já dei uma brincadeirinha Uma brincadaiada Com isso aqui E eu vou fazer a troca Dessas memórias Do Steam Deck Usando esse ferro de solda Aqui hoje Tá? Ele é um ferro de solda portátil Você consegue usar até Bateria de carro Bateria de lipo Enfim Muito foda Cara, pra que você comprou Esse Steam Deck? Tu trabalha tanto Que nem tem tempo pra jogo Você tá na minha janela Aqui com a câmera Vendo que eu faço o dia inteiro Mas vamos lá Vamos mostrar pra vocês aqui O que que vem nesse kit Eles mandaram pra mim Se não me engano O kit mais completo Que eles tinham Lá no AliExpress O link desse cara Vai tá na descrição Do vídeo E também no primeiro comentário fixado Eu não tô ganhando Comissão com a venda Disso aqui A Finerce Ela não libera comissões Pelos links do AliExpress Mas é muito foda É muito legal mesmo Isso aqui Olha o hard case Que vem Muito legal Então Esse aqui é um ferro de solda Que se eu não me engano É de 100 watts Quantos watts Que é isso aqui? Ele tem no máximo 100 watts de potência E ele é por USB-C Vamos abrir aqui Pra mostrar pra vocês Que coisa maravilhosa Papelzinho Olha que coisa cuticote Vem esse papelzinho aqui Logicamente um mini manual Mas o manual de verdade mesmo Tem aqui nesse QR Code E o manual dele tem em português Então Muito show de bola Muito legal Seluzinho da Finerce Que eles sempre mandam E mano Olha isso aqui Esse aqui é um ferro de solda Olha que coisa piquituxa Parece uma canetinha Mas ó Aqui ó Tá a capinha dela Aqui ó Sai essa tampa Aí você pode colocar As pontas do ferro Que você precisar Nesse caso aqui Eu já vou mostrar pra vocês As pontas que eles me mandaram Mano eles me mandaram Muita ponta Vocês não tem noção Esse aqui é um barrel jack Pra USB-C Caso você quer usar Sei lá Uma fonte assimétrica Uma coisa assim né Ou uma bateria de lipo Você só pluga aqui Aí tem a ponta Pra você usar Com uma fonte normal Eu tenho aqui também Essa ponta aqui Já vem com a do kit Se não me engano Kit normal Essa aqui é uma ponta HS02AB Deste camarada aqui Essa aqui é uma ponta cônica Eu não recomendo vocês Usarem ponta cônica Pra fazer solda Eu não gosto Eu acho horrível Mas vem com o kit E ele também vem com Esse standzinho aqui Bem simples Coisa bem básica mesmo Pra você colocar O ferro de solda Em cima Só abrir aqui Aí dá pra você Apoiar ele Esse ferro aqui Tem como você Configurar a questão De stand by dele Tem perfil de temperatura Se você deixar tantos minutos Ele desliga sozinho Então Ele é um Um ferro de solda inteligente Mas a cereja do bolo Cara Não é só isso aqui não Olha que os caras Me mandaram também Pra fazer o serviço Tá nessa caixinha aqui O accessory box Esse accessory box Mano Primeiro Já vem o cabo USB-C Siliconado Tá Isso aqui não tem como Você queimar ele Com a ponta do ferro Assim tipo sem querer Tem as duas capinhas aqui É um cabinho Super bom Super legal Porque né Tem que aguentar 100 watts Ou 100 watts Que a galera gosta aí De corrigir E A fonte de potência dele Tá aqui ó Olha esse power break É um power break De 100 watts Né 100 watts De galium nitrate Eu acho que é isso né É isso que significa Esse GAN aqui E ó Ele tem uma saída USB-A E também duas saídas USB-C Se eu não me engano As saídas USB-C Que são até 100 watts Tá A USB-A Se eu não me engano não é Mas mano É esse cara Que dá toda a potência Pra isso aqui Você acha? Enquanto isso Eu tenho o meu Verro aqui Da forward Que é desse tamanho Assim Um brickzão enorme Eu venho aqui Com adaptador Pra nosso Sistema de tomada Tá Só colocar aqui Dá aquela apertadinha Ô Que lindeza Já tá aqui pronto Eu já Vou tá colocando aqui Na minha tomada E mano Olha o tanto De ponta de ferro Que eles mandaram pra mim Olha isso aqui Mano É pouco o que mais Mano Dá pra carregar celular sim Mano Esse power break aqui Ele é um power break Comum USB-C Só que ele vai até 100 watts Então você consegue Carregar celular Você consegue carregar o Steam Deck Você consegue carregar o que você quiser mano Tipo o que você quiser Eles Eles mandaram só Que é da marca deles né Obviamente E Foi feito Logicamente Pra você ligar Este ferro do sol daqui Mas mano Olha isso Cara que lindeza Mandaram pra mim Ponta chata Acho que não vai dar pra ver muito bem aí Ponta curva Olha que lindo Ponta faca Que eu gosto muito de usar Ponta faca pequenininha Ponta cônica fina Que eu não gosto de usar Tá Eu particularmente não uso Tá Eu não gosto E a ponta faca grossa Isso aqui pra fazer rebalho Meu amigo Pra você fazer a limpeza de chip Ai que delícia Isso aqui é muito bom cara Isso aqui é bom demais Então Eu vou usar ele hoje Pra fazer esta modificação Do Steam Deck E se o bagulho for bom Ele é bom E se for ruim Eu falo isso é ruim Entendeu Pelo menos o que eu testei aqui Eu gostei dele Foi bom Eu achei bom Achei legal Então ó Vamos lá né Unidunité né Eu particularmente ó Eu vou tá usando a ponta faca Pequena Pra fazer esse serviço tá Que vai ser essa pontinha aqui Porque eu prefiro a ponta faca Pra fazer limpeza de pads Tá Isso aqui é a melhor coisa Que você pode usar Ah pessoal E lembrando Eu vou até pegar lá no No meu armário Aqui ó Ai cai não Cai não Cai não Isso Quando a gente chegar No 100 mil inscritos Eu vou tá sorteando A minha Yashon antiga Beleza Essa Yashon aqui Vai poder ser sua Quando chegar no 100 mil inscritos Eu vou anunciar O sorteio E como vai funcionar tudo Tá bom Mas esse cara aqui Vai ser Pode ser né Pode ser seu Eu chego em 100 mil inscritos E quem ganha o presente É você Show de bola Então é isso aí Vamos fazer aqui ó Vou colocar esse cara aqui Olha ele bem fácil De colocar Logicamente se tiver quente né Você não pode ficar Tirando ele Com a mãozona né Se não com o Cebu Mas vamos lá Então ó Vamos colocar aqui O USB-Czinho E o outro USB aqui No carregador Você vai ver que ele já ligou Só que ele tá No stand-by Tá gente Ele ainda não ligou O ferro em si Pra ligar É só apertar o ok Só que antes de fazer isso Eu vou colocar um pouquinho De estanho aqui na ponta Se eu não fizer isso É capaz da ponta oxidar E eu perder essa ponta aqui Não tá quente Como vocês podem ver Só dar uma enroladinha De estanho aqui ó Agora eu vou apertar o ok ó Ele tá indo pra 380 graus Ó Já tá saindo fumaça E já derreteu o estanho Ó E essa cuequinha sexy Tem cuequinha sexy aqui não Malu Então assim Esse ferro aqui pessoal Ele não vai ser o ferro Mais rápido do mundo Em esquentar Comparado com a minha estação Da forward Mano A minha estação da forward Ela chega em 450 graus Em 4 segundos Isso aqui em 380 Demorou o que? 4 ou 5 segundos? 6 segundos? 7? Então não é a melhor do mundo Mas cara Pra um baguizinho Que você coloca Na tomada Com o carregador USB-C Cara isso aqui é maravilhoso Como assim não é rápido? Meu Rikari Fezes demora 3 luas Comparado com o que Eu tô acostumado a usar né cara Eu uso ferramentas profissionais Não que a Rikari Não que a Rikari Também não seja Um equipamento profissional Mas não está A par de hoje em dia Esse cara aqui Já tá a par de hoje em dia Mas show Ele aqui agora Tá no modo Standby Tá Ele tá aqui com o ok Se eu apertar de novo aqui Ele liga De novo Ele tava Se eu não me engano A 120 graus O ferro Mas ó Já esquentou a 380 Legal Se eu deixar agora ele aqui Parado Vai dar mais ou menos Uns 2 minutos Com ele parado Assim Ele desliga sozinho Ele tem esse sensor dentro dele Que desliga sozinho Pra você não queimar a ponta Enfim Eu acho que 2 minutos É um tempo ok Eu gosto de ficar realmente Apertar do botão ok aqui Aí ele já entra no modo Standby Pra você Aí eu deixo ele aqui no canto Tranquilo Então Chega de ladainha Chega de lero lero Eu sei que vocês querem ver Eu abrindo o Steam Deck Então vamos fazer isso agora Pra gente começar a baixaria de hoje Que hoje vai ser legal Qual o nome do ferro? Verdade né Eu sou burro Eu não falei o nome do ferro Até agora HS02A Se você já for ir no AliExpress Você já vai achar os links dele Esse Steam Deck aqui Como ele já tá com essa modificação Doida Mano Ele já foi aberto Desaberto 550 vezes pelo cliente Vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui Tem um Steam Deck Me cago de medo dele dar pauta Faz esse tipo de reparo Caso eu dê o azar das galáxias Cara O problema De vender um serviço de reparo De Steam Deck por exemplo É que cara Isso aqui não tem esquema elétrico Não tem bordo de via Não tem nada Tá Então eu não tenho como saber realmente onde é o defeito de alguma coisa que tem aqui E fazer o reparo pra você Então com a quantidade de coisa que eu recebo pra reparo Isso pra mim seria perda de tempo Até quantas memórias dá pra aumentar? Até 32 Infelizmente não tem módulos ainda de 16 GB Ufa Ok Tem que ver o que esse cara fez aqui Tem bastante Thermal Pad aqui pra fazer o contato com o dissipador E ele soldou os fios no cooler aqui E ele soldou os fios no cooler aqui Ele fez o que tava pra fazer né Eu acho também que ele tá com sensor Hall Effect também Sabe os joystick Hall Effect? Legal Ghillie Kit Eu acho que é isso Vamos ver o que eu consigo fazer aqui sem ser muito destrutivo com a coisa que ele fez Primeiro de tudo Vamos tirar a bateria Vou ter esse conector da bateria Esse Steam Deck aqui Ele é uma versão mais nova Uma revisão mais nova Então eu não tô vendo o tab de puxar aqui da bateria Eu vou ter que tirar o shield pra daí tirar ele O que é meio arriscado né Se você deixar cair um parafusinho aqui em cima Pode dar curto em alguma coisa Então tem que tomar cuidado Certo Tirar esse shield com a maior calma do mundo Eu acho que ele meteu um monte de Thermal Pad aqui embaixo também Ah caramba Eu esqueci Como o Thermal Pad tava em cima Eu esqueci que tinha esse parafuso também Onde eu fiz os cursos de manutenção em placas Com eu todo dia aqui Das 10 da manhã até as 3 da manhã Mexendo em placa Ok Bastante Thermal Pad Eu não tenho curso nenhum não gente Pelo amor de Deus Eu odeio esse negócio que a gente tem de curso aqui no Brasil Isso aqui é limpar a sua bunda A galera quer vender curso pra você velho Chega Certo vamos tirar a bateria aqui Aí agora Agora sim o Shindex tá totalmente safe Para eu mexer em tudo aqui Maravilha Vamos tirar aqui o dissipador primeiro Porque daí a gente já libera Esse negócio maluco que o cliente fez aqui Parafuso espanado hein Rapaz Tive que tirar esse parafuso aqui com a fenda Nossa tem umas fitas Captain aqui Uns negócios assim mano Pra quê Eu vou ver direito o que esse cara fez Sabe que ele colocou metal líquido Puta que aparelho Nossa já tô vendo Ai 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 Se ele colocou metal líquido eu vou tirar Eu já digo isso Ah não 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 Ele colocou Aquele pé de grafeno Tá Ok Menos mal Isso aqui é condutivo ou não? Por isso que ele colocou esse Esse monte de fita Captain aqui Dá pra eu cortar um Um quadradinho menor Pra não ficar desse jeito aqui pô Tá vamos tirar esse color aqui agora É o certo é ele ter cortado Essa fita Fita Captain não Essa pé de grafeno aí viu É muito perigoso dar curto aqui cara Mas beleza O pior a gente já passou Acho que o problema aqui realmente vai ser na hora de montar esse cara O Detran implica com qualquer coisinha Coisinha do cara Prazer Eu sou o Detran Vamos tirar a anteninha do Wi-Fi Vem aqui A anteninha do Wi-Fi Tem uma modificação que você consegue fazer também nesse Steam Deck Stock Pra você colocar o Wi-Fi 6E nele Você dessolda o módulo do Wi-Fi e coloca um novo Sinceramente Foda-se Pra quê? Certo? Eu acho que a placa-mãe já sai na minha mão aqui Certinho Placa-mãe aqui já na minha mão Plaquinha Show Vamos deixar esse cara aqui de lado agora Fala grego Não sou tão doido de colocar metal líquido Vai lá Não é doido não né? Sei Você fez tudo isso aqui Mas não é doido de colocar metal líquido? Pedro Pedro Olha pra mim Pedro Certo Vamos então As coisinhas daqui né Eu vou tirar essa fita Captain A gente vai precisar tirar mesmo E uma coisa que eu percebi É que esse cara aqui já tá usando memórias da Samsung Tá bom? Então a gente não vai precisar Mudar o resistor strap Que nem eu mostrei pra vocês no vídeo Então já é menos uma coisa a ser feita A placa em si tá bem limpinha Tá bem tranquila Tem um pouquinho de sujeira aqui só Embaixo nos cantos das memórias Tem a formiguinha aqui né Cadê a formiga? Ó Ó Ó lá ó Ó Deixa eu só pegar uma Um pincel Não sou técnico Mas sou curioso sobre informática Te acompanho faz um tempo Parabéns pelo conteúdo do canal Muito obrigado Matheus Anthony Muito obrigado pelos dezão E mano Eu comecei sendo curioso em informática Também viu Então você pode começar também Eu vou fazer uma proteção aqui Da APU Com fita laminada Tá pra não pegar tanto calor Se vocês perceberam No meu vídeo Que eu fiz Eu não fiz essa proteção Tá Mas eu não fiz Porque era meu mesmo E eu não queria nem saber Mas já que o bagulho aqui é de cliente Vamos fazer um negócio mais Mais pica né Eu tenho que proteger também Esse conector aqui Da FAN Esse conectorzinho de plástico aqui Ele ama derreter Show Já dá uma protegida legal aqui Vamos tirar esse plástico de trás Também pra ele não derreter Ok Eu vou agora colocar aqui Fluxo nos chips Tá Pra gente fazer a remoção deles Fazer um pré-aquecimento na placa Tudo certinho Vou tá usando aqui NC559ASTF Como sempre tá Fluxo on tech aí Originale Amém Morro Segura pelos dois R's O Fred Mercury Conserta a placa de vídeo Conserto cara Eu só não vou morrer cedo Peixe se tornar membro de novo Obrigado peixe Santinelle Gabriel Santinelle Eu sei do conector da FAN gente Calma Isso quer ensinar o padre Rezar a missa Calma Vamos começar aqui então Pré-aquecendo a placa Aí quando tiver no ponto Eu vou vir aqui Tirar Hum Já tá ficando no ponto Uh Tá no ponto Vamos lá Primeira memória foi Segunda foi Terceira foi Quarta foi Oh meu Deus Que beleza Não tem mais volta hein Pedro Não tem mais volta cara Agora a gente vai fazer a limpeza Você tá vendo aí os pads ó Fluxo não teve lá uma cobertura tão boa Mas tudo bem E pra fazer a limpeza Eu vou estar usando aqui O Finurcy Finurcizão do bom Não decepcione hein Finurcy Mas acho que eles não vão não Finurcy é bom Finurcy é Topper sound Vamos lá 380 graus Bipô Tomar bastante cuidado aqui Pra fazer a limpeza Evitar de encostar o ferro Nos pads Tá Realmente só Usar aí ó A bolha De estanho Pra gente fazer a mistura Desse estanho aqui A gente primeiro faz Essa limpeza Somente com o estanho Pra gente tirar Essa solda aqui Sem chumbo E colocar um pouco De solda com chumbo Pra Pra temperatura Difusão da solda Diminuir um pouquinho Isso facilita pra gente Na hora de soldar Até o momento Cara O ferro de solda da Finurcy Muito show Certinho Primeira limpeza foi feita Tá bom Agora a gente vai vir aqui Com a malha de soldadora Eu vou estar usando a malha de soldadora Da Ricari Essa aqui até o momento Foi a melhor que eu usei até hoje Essa malha de soldadora Aqui da Ricari Aí com a ajuda Da malha de soldadora Eu vou tirar esse estanho Mano Tem gente ligando No meu telefone Desligou Vamos lá Vamos limpar esse pad aqui Vamos fazer a limpeza aqui Já grudou Tá vendo Tem que tomar muito cuidado Agora Aumentei um pouco A temperatura do ferro Aqui Agora a gente vai passando A malha Tá vendo Bem tranquilo Sem fazer assim Pressão Demais A gente tem que deixar esses pads aqui O mais retinhos possíveis Pra na hora de a gente soldar Os chips novos Não ter problema Eu tô com ferro aqui Em 410 graus Eu tenho que falar pra vocês Que não é recomendado Você ficar usando esse tipo de ferro Aqui nessa temperatura extrema O tempo inteiro Eu dou o dinheiro Zezin123 Mandou R$5,79 Tem jogado no seu Steam Deck E ele tá ok? Muito obrigado Zezin Pelo R$5,79 Sim Eu tenho jogado no meu Steam Deck Diariamente E ele tá funcionando Perfeitamente Pô Esse ferrinho aqui Esse é porreto Gostei Tem que tomar cuidado Você fazer esse tipo de limpeza Com temperaturas altas Que você pode Arrancar pad muito fácil Então é por isso Que a gente faz isso aqui Bem devagar Tranquilo Sem fazer pressão Na malha Uma hora depois Show de bola Tudo limpo Agora eu vou vir aqui Com o meu ferrinho Como eu terminei de usar ele Olha só Aperta o botão ok Aqui um pouquinho Pronto Desligou Agora é só deixar aqui Bonitão Ele vai estar em stand by Eu configurei a temperatura dele De stand by Em 120 graus Então vocês tem que tomar cuidado Com isso ainda Show Vamos limpar agora Esses pads aqui Eu vou dar uma aquecida Na placa de novo Porque daí Esse fluxo vai sair mais fácil Agora nós vem com o cotonete Lavando isso aqui tudo Olha como é que fica A cor do cotonete Que nojo Então deixa bem limpo Isso aqui tá gente O mais limpo que eu conseguir Que eu não quero a contaminação Do fluxo antigo Perdão se vocês Alguém de vocês aí Deve ter algum tipo de epilepsia Algum negócio assim Ficar passando bagulho branco Na tela O tempo inteiro De lá pra cá Meio cagado Mas é isso Limpinho Bonitinho Maravilhoso Pronto pra receber aí As memórias novas Como eu não faço isso aqui Todo dia né Se eu não me engano Esse pontinho aqui É o pino 1 Onde vai o pino 1 Do bagulho Deixa eu ver Eu vou pegar uma foto Do um shindike aberto No google Pra dar uma olhada Realmente se é isso mesmo Eu sempre esqueço De marcar o pino 1 Quando eu vou mexer Em umas placas assim Que não tem sergrafia Eu tenho que ficar procurando Imagem no google Mas se eu não me engano É isso aí Olha aqui as memorias novas Lindíssimas 4 memórias da Smize Nug Todas as 4 aqui Bonitinhas Tá Certo Eu vou colocar um pouquinho De fluxo nelas aqui Primeiro Pra facilitar o processo De solda pra mim Só dar uma espalhadinha Bem de leve aqui Beleza Show Você vem aqui Você vem aqui Agora vem a hora Do alinhamento Horinha Horinha boa Horinha do alinhamento Esqueci de fazer uma coisa Pouquinho de fluxo aqui Pouquinho de fluxo aqui Pouquinho de fluxo aqui Pouquinho de fluxo aqui Já colocamos o fluxo Daí a gente vem aqui E espalha com o dedinho Agora é o alinhamento Que é uma parte bem chata De fazer no shindike Justamente porque A gente não tem Muita siligrafia Cara Então enche o saco Então pino 1 Fazer isso com bastante calma Pra não fazer cagada E dar uma alinhada boa Não precisa ficar perfeito Tá gente A solda quando ela entrar No estado líquido Ela vai alinhar pra nós Aqui Certo, certo? Acho que na minha sincera opinião Tá tudo bem alinhado Olhando aqui de canto Tá bom Então Pino 1 tá alinhado Tudo certinho Então tá gente Eu vou agora Pré-aquecer a placa novamente Tá? Coar um pouquinho mais baixo Aí nós vai pra solda E let's go Aconteceu que eu não queria que acontecesse Calma lá A solda não se desfez É isso que acontece quando você tem Ferramentas muito poderosas Vamos alinhar isso aqui de novo Bonitinho Certo? Aqui o primeiro chip Acredito que foi Foi o primeiro chip Foi Vamos agora aqui pro segundo Vamos agora aqui pro terceiro Ok Vamos pro quarto agora Perdão se eu não tá mostrando pra vocês Tá gente? Eu falto foco aqui É foda Certo Eu acho que deu bom aqui Viu chat? Ah Soldado bonitinho aqui E a memória que pulou Soldado bonitinho também Tá vendo? Metade do trabalho foi feito O bagulho agora aqui É realmente limpar toda essa jossa Aqui ó Nesse caso aqui O que eu já gosto de fazer Não é nem vir com O cotonete É já vir com Papel higiênico mesmo Ah é Greg Papel higiênico solta fiapo Pô Vocês tem medo de limpar a casa de vocês? Aí ó Tá um pouquinho sujo de fluxo ainda Mas Tá aí o soldado Certo Deixa eu dar só uma limpada mais Nesse Nesse outro lugar aqui Vai ficar até um pouco mais fácil Limpar isso aqui Só um tequinho de calor Só um tequinho Aê Agora vem a hora da verdade Né gente Eu preciso ver se esse negócio Ainda dá vídeo Daí a gente vai ter que mudar A bios dele depois Será que eu lembro qual Qual que foi a ordem Que esse cara colocou Esse negócio aqui? Ah foi desse jeito aqui Pegando aqui em cima Dos capacitores Beleza Protegendo aqui os componentes Eu não vou plugar wi-fi Não vou plugar bosta nenhum Quero ver se esse negócio Vai dar vídeo Se der vídeo A gente já parte aí Pra questão de flash de bios Tá Certo Puta merda Agora tem que colocar Aquela ventoinha mano Eu vou deixar o deck aberto Desse jeito aqui Colocar a bateria Até acendeu a luzinha aqui Mas ele não vai ligar A gente tem que colocar O carregador primeiro Acendeu a luzinha Já nem passa um dado né Já não parece que deu ruim Marcos Almeida Mandou 10 reais O que é aquilo Atrás da porta É uma gigabyte Sem board view Obrigado Marcos Pelos 10 A gigabyte Sem board view É o meu pior inimigo Vamos ver aí pessoal Eu vou tentar fazer aqui De forma Calma e tranquila Tá aí a telinha dele Pluguei o congredador LED acendeu A ventoinha aqui Tá girando Tá computando alguma coisa aqui Vamos lá hein Yes Temos vídeo Beleza Não importa o que eu faço Toda vez que dá um bagulho certo Eu reajo desse jeito Aqui gente Vai mostrar pra gente Somente Total memory Ele ainda tá mostrando pra gente 16 gigas Agora que vem a segunda parte Desse processo Que é A flechada de bios Que a gente vai dar Nesse cara aqui Pra ele fazer reconhecer Os 32 Beleza Mas antes disso Eu vou mijar Ainda bem que esse meu microfone Tem um botão de mute Ok Deixa eu remontar Esse Steam Deck Por completo agora Espera Lendário Osbez Ele mandou 5 reais O que muda quando colocar Mais memória Steam Deck É Muda a memória Vamos colocar aqui então Esses outros cabos Esse aqui eu acho que deve ser O segundo Steam Deck Em Londrina Que tem 32 gigas Primeiro tem que ser o meu Né gente Primeiro tem que ser o meu Lindeza Não sobrar nenhum parafuso Na hora da montagem Steam Deck mal fecha É não Tem mais RAM Ajuda no desktop mesmo Não é que nem o Grande Grande sábio Falou aí no chat Ok Deixa eu colocar o carregador De volta aqui Certo Eu coloquei a bateria né Coloquei Ei Olha que lindeza Já estamos aí hein Olha que beleza Vai travar o cooler Nesta posição Reticências Você viu que tem um Bagulho cortado aqui ó Pro cooler Usuário médio de twitter aí Olha a intro dele véi Steam Deck Steam Deck Z Abridged Caralho Muito pica mano Ó Somzinho Vamos para o desktop Eu 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 vou Né Abrir o desktop dele aqui Por fora primeiro Porque eu não sei o que que tem no desktop dele Vai que tem alguma coisa sensível Não não Tá de boa Tá de boa Tá de boa Eu achava que ia ter pornografia aqui Mas não tem não Tá tudo bem Agora Vou usar o meu dock Que eu tenho aqui Pra eu colocar um teclado Ok Carregando Beleza Show de bola Deixa eu pegar a BIOS Colocar aqui Mount and open Agora eu vou ter que usar o utilitário do Linux Pra fazer o update de BIOS Tá Deixa eu pegar aqui o comando Terminal Eu estou em application desktop Eu tenho que em user User Share Gupiter Bios 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 Aí eu venho H2 Off Tal Tal Aí agora eu tenho que pegar Onde está a minha BIOS lá Tal Aí eu venho Dou um Ctrl Shift V Aí eu venho em BIOS Tal Eu dando enter aqui Ele já vai carregar a BIOS pra mim Toma Password for deck Acredito eu que seja 1,2,3 Ele não me deu Pedro Pedro Me dá o teu password Do seu Sudo Pedro Era Pedro Não lembro agora se era Pedro o nome dele Desculpa Foi Aí ó Reiniciou o deck agora Tá E tá fazendo flash Lembrando viu gente Este Upgrade hoje Foi feito com O ferro de solda da Finercy Os links vão estar na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado Tá Quando o vídeo sair Não na live agora Tá bom Mas tá aí ó Ferrinho porreta 100 watts No máximo Tem que agradecer muito EFNERS por ter enviado Esse cara pra cá Viu Agora vamos esperar o chin deck Reiniciar Isso garoto Cada um Cada um Beleza pessoal Chin deck rodando aí novamente Vamos aqui em configurações Sistema E como você pode ver Nós temos aqui 30 30 GB né Marcando 30 GB Mas é porque tem 2 GB lá na APU Olha só Uhum Mais uma Mais uma Beleza Agora esses 2 chin decks aqui São irmões Irmãos 32 32 O segundo é Londrina Receba Receba Agora o bicho tem um bagulho único Legal né Quer ver ó Mas agora A gente já vai fazer uma configuraçãozinha aqui Pra eu aumentar Mas ó Olha o que eu vou fazer aqui agora Eu vou desligar aqui o chin deck E eu vou entrar agora na BIOS dele Eu entrando na BIOS Eu vou conseguir configurar mais memória Agora dedicada pra GPU E eu já vi que ele ia estar com o Cry Utilities instalado aqui Então eu já vou conseguir aumentar o swap de memória também Pra 12, 16 GB se der Pressiono o botão de volume no mais E o botão de ligar Dá só um cliquinho Fico pressionado aqui E solto Beleza Eu vou vir aqui no Setup Utility Não é Advanced Eu acho que era né Aí eu vou deixar aqui em 4 GB Que é o máximo que a gente consegue colocar na BIOS É 4 GB Mas a gente já vai mexendo com o Cry Utilities Mas se já tem 32 de memória Pra que tacar o swap lá no alto Porque ele pega um pouco mais né cara Eu consegui fazer o Resident Evil 4 Remake Pegar até 12 GB Com essa noção Então ó Vamos aqui agora no Desktop Cry Utilities Yes Puta merda Qual que era a senha dele agora de novo Pedro Ok Vamos colocar aqui no Recommended Settings Olha o swap Ele tá dando um swap de 16 GB véi Que lindeza Success Recommended Settings Applied Deixa eu ver aqui no memória No VRAM Current VRAM A gente tá em 4 GB Certinho E é isso cara Esse Death Stranding aqui tá instalado ou não Apaga o save dele Eu não vou mexer Em configuração nenhuma Só vou entrar no jogo Mesmo e jogar uns 2 minutinhos Puta Tá certo que a gente tá no modo Desktop O modo Desktop não vai rodar o Bagulho de FS Eu teria que voltar lá pro modo do Steam Deck mesmo Parou nos 25% isso aqui viu Deixa eu voltar pro modo Steam Deck mesmo Gaming Mode Ó Já passou dos 30% de carregamento Tá rodando bem isso aqui hein Ó O GameScope tá 57 FPS A gente pode colocar nesse aqui que é mais maior né Let's go Vamos ver Quanto de VRAM a gente tá usando aqui Ó No momento 3.9 GB Se eu quiser V5 tá ligado Taxa de quadro Modelos e texturas Personalizado Detalhamento dos modelos Ó A memória gráfica disponível Ele tá falando pra mim 8 GB aqui Tá bom Vou deixar tudo no raio aqui É ó A gente já tá usando 4.4 GB de VRAM 40 55 FPS Faz muito tempo que eu não jogo Death Stranding Então eu não lembro nada desse jogo Então eu nem vou ficar jogando muito Mas ó Pô 52 Oh 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 Eu esqueci qual que é a premissa de Death Stranding Então Meu Deus do céu Tem muito bagulho aqui que eu não lembro Mas ó 46 FPS Usando 5 GB de memória RAM já De vídeo De VRAM a gente tá É De VRAM a gente tá com 5 GB De RAM Normal A gente tá com 6 Então já são 12 Pra 45, 50 FPS Tá bom ou não? Fala pra mim É isso Existem melhoras assim Absurdas com esse mod? Não Não tem Lógico que não O que melhora é o frame time Depois de um certo tempo Instala Resident Evil 4 e 1.5 Pra você ver nesse cara aqui Se tu quiser Tu usa 12 GB de RAM De vídeo E ele não dá stutter Fica legal Fica muito bom Beleza? Mas é isso então Brigadão todo mundo aí Falou pra vocês Tchau Até a próxima Taca-lhe pau nesse carrinho Orcs Taca-lhe pau Orcs Taca-lhe pau Taca-lhe pau Taca-lhe pau